Ô coisa desengonçada Ô Vieira O que foi, Ságio? Mô, você acha que eu tô feia demais? Eu tô me achando assim Eu tô tão feia, eu tô ficando feia, não tô? Feia? É feia No caso você não é feia Você tá desarrumada, viu? Então você tá desarrumada demais, sabe? Isso aqui te deixa feia pra caramba Parece um cogumelo Olha, a roupa, meu Deus do céu, parece que tá abandonada Só de pijama E só fica se maldizendo Aí tu quer mais o quê? A gente compra uns creme pra pele caríssimo Tu não usa, compra um protetor solar Tu não usa, tu quer o quê? Olha, e ainda tem um cheirinho de cibola debaixo do braço Aí fica complicado Minha filha, vá tomar um banho, vá se arrumar Ah meu Deus do céu, minha mulher A gente até fica rindo pra não chorar Minha mulher já era mais arrumada Quando ela namorava comigo Hoje em dia o negócio tá precário, viu? E esse que tá deslechada depois que ela pegou E ficou com essa barriguinha, viu? Ah meu Deus, se não for minha opinião O negócio é sério, viu? O negócio é sério